Todos os colegas vereadores aqui presentes, o meu bom dia. Bom dia também para as pessoas que estão aqui hoje no plenário. Desejar que sejam todos bem-vindos e que mais pessoas possam também vir participar da sessão aqui na casa, porque, como diz todos, aqui é a Casa do Povo, local que você acompanha o que está acontecendo no nosso município, em Serra do Ramalho. Nesse momento, eu quero aproveitar para reforçar para toda a Serra do Ramalho e deixar o convite para, no próximo dia 12 de maio, agora, as pessoas virem para participar de uma manifestação que vai ter nas ruas de Serra do Ramalho, falando sobre doença oculta, a doença de fibromialgia, no qual quero agradecer o secretário de Assistência Social, Bruno Vanderlei, a Secretaria de Educação, que estão confeccionando 200 cordões de girassóis e também vai ajudar essas pessoas nesse dia com o café da manhã. A gente já agradece a Secretaria da Educação, a Assistência Social, pela boa vontade, por estar atendendo o nosso pedido e valorizando esse povo que sofre no nosso município, que são os portadores de doença fibromialgia, que é conhecida como uma doença oculta. Então, já está sendo confeccionado o cordão girassóis para que essas pessoas possam ser identificadas quando precisar de fazer uso na área da saúde, no atendimento no banco ou até mesmo no comércio, para que essas pessoas possam ter um atendimento diferenciado. São pessoas que não podem demorar muito tempo em fila, são pessoas que sofrem por causa da doença, e o nome já chama doença oculta, porque ela não é visível. Por esse motivo, eu agradeço a gestão e agradeço a Secretaria que estão colaborando, ajudando. Quero agradecer também ao Prefeito Lica pelas reformas que iniciou na nossa comunidade Agrovila 10. O pessoal está trabalhando a todo vapor, isso é muito bom, não só para Agrovila 10, mas para todo o município. E aproveitar o momento, agradecer também ao Valdemir, do setor de limpeza, que já tem uma equipe lá fazendo trabalho, limpando as ruas e becos da Agrovila 10. Isso é muito bom. Aproveitar e pedir o Valdemir, do setor de limpeza, para poder fazer também a coleta de lixo naqueles becos, naqueles finais de rua. Tem muito lixo ali para poder fazer a coletagem desse lixo, levar uma pá carregadeira, uma caçamba, para fazer limpeza daquelas ruas. E pedir a gestão para fazer limpeza na área de reserva. Lá o mato cresceu, subiu, está muito alto, para mandar um trator com a roçadeira, para fazer a limpeza ali naquela área de reserva, que fica ali do cemitério até o campo, ao Vídeo José dos Santos. Agradeço. E era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado.